A concessionária de moto fica na avenida Lores Cordovil, uma das mais movimentadas do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Foi um motociclista que suspeitou da ação criminosa e acionou os policiais do batalhão ambiental que passavam no local. O trio de assaltantes chegou disfarçado de funcionários e quando a polícia chegou, eles tentavam colocar o cofre da concessionária de motos neste carro de passeio. A gente se deparou com esse veículo que estava com o cofre aqui, eles já tinham colocado o cofre dentro do veículo, nós se deparamos com ele, eles estavam tentando sair. Quando eles viram a viatura, eles retornaram, foram para dentro e fizeram duas senhoras de refém. Mas dentro da loja tinham cinco reféns, só que de imediato foi feita logo a liberação desses três reféns, que eles adentraram a loja e eles fizeram essas duas senhoras de refém. Então nós fizemos o cerco e fomos adentrando na loja, diminuindo os espaços deles. Até eles chegarem no final da loja, onde não tinha mais para onde ir, nós iniciamos a etapa de verbalização lá, pedindo para que eles se entregassem, liberassem os reféns e soltassem a arma de fogo. Foi quando eles atenderam lá a nossa solicitação e resolveram se render e foi feita a prisão em flagrante dos três infratores, mais os objetos que estavam lá no local. Elvis Marcos Nunes e Peterson Santos Santarém foram presos com dois revólveres calibre .38. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido. O carro usado no crime foi roubado no fim do mês passado na Zona Leste de Manaus. Os dois homens vão responder pelos crimes de roubo tentado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. E o adolescente foi apresentado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais.